E aí clanchadão aqui, hoje a gente tá voltando com o Salty Unsacrifice, Sousvania sensacional pra PC e plataformas da Sony por enquanto, a gente pretende continuar a nossa gameplay, vamo lá! Tá aí o nosso menino carequinha, a gente não tem muito sal no bolso, então, vamos direto aí pro portal, a gente vai... A gente já estressou bem aí a Vila Cinzenta, né, caçamos os magos que tinha lá, agora vamos pra Bolgueran. Bolgueran é a planície desolada, é a área que contém o mago mais difícil de derrotar do jogo, na minha opinião. Desparado, depois que você derrota ele fica trivial, e aí a gente também vai conseguir um poder, que ativa esses trens. Esse menininho aqui, mais um se aproxima, mais pegadas na areia, você veio até aqui, mas não sabe porquê. Palavras proferidas pelos mortos de um passado distante, o proferem e tarefas vãs. Você se diz um inquisidor, mas não busca respostas. Então você vai a Bolgueran em busca de magos, deixa pegadas efêmeras na areia e as chamas de conquista, isso é tudo. O que seus reinos significa para eles, inquisidor, todo o seu progresso e os triunfos são quase grandes de areia. Ele não quer animar a gente muito. Aqui ó, os inimigos são um pouco mais pesados, claro né. Tem o Bolgueran, você tem esse cara com a pista. E também o cara com a colher, eu acho que parece uma colher na mão dele. Olha a facula, ele vai subir tudo, enfrentar um chefe, depois a gente vai descer tudo, enfrentar um mago. Esse é o plano. Caçar um mago, né. Um mago é enjoado e derrotado, não é fácil não. Tá lá o menininho, ó, toma uma machadinha na cabeça. Toma, toma, toma. Esse cara do... Esse arquinho, ele é meio cruel, viu. Se você grudar nele, ele te reboca. As portas estão todas fechadas, essa área consiste em uma área de deserto. Um bioma de deserto, vamos falar área duas vezes. Um bioma de deserto, você tem essa árvore que cresce no deserto. Tem tipo uma pirâmide. E... E... Também... Toma, toma. Uma caverna. Caverna. Ó. Infelizmente a gente não pode ativar nada. Ah, meu Deus. Eu acho que a maneira mais eficiente de subir isso tudo é por aqui. O bogueirão é bem farto de obeliscos, né. Para descansar e abastecer. É isso aí. Vamos continuar aqui por toda esta... Esta região. O bogueirão. O que temos aqui. Vira-chama. E aí, infelizmente, a gente não ativou isso. Então, temos que voltar tudo a pé. Enelhos fundidos. São coisas de craftarias. Com certeza eu acho que a gente não consegue hoje... Descobrir... Esse poder que eles têm. Acho que ele ficou mais escondidinho. Dá uma machadinha no cara. As machadinhas recarregam aí conforme ele. Deu tudo certo. Trava não, PC. Deixa eu ver se está... Descansar e abastecer. A gente já vai encontrar o chefe. E a aranha. Muita gente não gosta dela. Tadinho. A tirar a arco de honras. Olha como ela é bonitinha. Por causa que ela solta uns raios. De volta. Tomando. Isso que é ruim. Isso que é ruim. De olho aí nos raios. Dá um suco. Essa é a pasta dela. Quem sabe ela pula na gente. O padrão dela é paz. Ao menos sempre a mesma coisa. Ao menos sempre a mesma coisa. Um grande desafio. Mas o nosso personagem ainda está bem fraco. Falta tanto de vez que ele pode bater nela. 3 1 1 2 5 7 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 26 26 28 28 29 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 25 25 25 25 26 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 32 30 32 32 33 33 32 33 35 35 36 35 35 36 35 36 36 36 36 37 36 36 36 37 37 38 38 39 38 39 39 39 40 45 39 31 34 39 40 41 41 41 42 42 43 43 44 prático né é muito prático a coisa não pode deixar de coletar as frutinhas deixou de coletar as frutinhas vai tomar desacerto e os o frasco funeral o frasco funeral ele depende dessas frutinhas para recarregar ó que beleza tudo trancado a gente precisa derrotar sei lá cinco magos 3 magos para prosseguir difícil olha onde a gente está de volta a planilha desolada fazer um leve de grande a gente sempre as frutinhas cadê o bagulho aqui vou voltar lá para base só o pau simples e já a gente já volta para o mesmo lugar e a gente está de volta à base e eu pegar aqui o portal né olha só que interessante como a gente tem agora o upgrade que ativa aqueles pilares a gente tem acesso a uma parte nova aqui e pode abrir uma uma portinha para encurtar as nossas viagens pode abrir essa portinha também nós temos um bagulho peraí 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 tem mais um item cadê esse cantinho urna do peregrino dá nada não cair bom grampo agora a gente vai descer a gente vai ter que refazer essa parte fechada devore um coração de mago nomeado ué será que eu esqueci? será que eu esqueci onde fica esse mago? eu tô achando que sim viu tá com cara de aranha agora a gente já dá cinco pancadas em vez de prata beleza a gente tem que caçar e onde fica o mago? eu não lembro de ter visto nenhum lugarzinho eu procuro coisa pra caramba esse círculo de pedra é um mútuo upgrade que pega na próxima área vamos procurar aí ah eu já sei onde tem eu já sei onde tem minhas aranha deus do livre de aranha minhas aranha eu acho que é aqui ó tá aí olha tem um npc aqui novo saudações inquisitora cuidado com esta fenda é um corte na realidade feito pela ascensão da magia pode parecer que ela vai apenas erguer seu corpo no ar mas não se engane muito embora tenha ouvido falar de algum tipo de tecido específico capaz de captar tais fendas falei numa entonação esquisita bom tá aqui o mago vamos caçar ele o aurcirus ele é um grau 4 a gente já enfrentou um grau 6 nos vídeos até ele lá é muito feio esses bichos ele dá respawn eles eles dropam itens de craftaria para fazer itens depois fazer itens lá na base olha só check check ó momento desse a gente faz o que? só rola nossa quase demos um dano nele tudo que você tem que fazer para caçar o mago é isso você vai dando dano e indo atrás desses traços piracinza olha agora a gente tem uma famosa piracinza vou fazer upgrade na arma quem dropa piracinza são os zumbis esses esses zumbis aí a gente deu sorte na piracinza nossa deixa eu ficar aqui fora do alcance deles só por... todo caso nossa ele me quase derrubou dentro da árvore tudo bem não está dando muito dano ainda bem vazou vamos atrás dela a música é calminha né? ah tá vou salvar descansar e abastecer que eu acho que já vamos para o enfrentamento não não vai esconder Eu não vou esponhar o meu amigo. Olha só, ele já teleportou para a gente. Para a gente caçar ele no mesmo lugar, vamos dar os movimentos dele, tem espadada, é um bom momento de acertar ele quando ele manda o tornado, é o tornado que ele puxa também. Pegou, não tem jeito. Quando acontece isso é só pular na cara dele. Caiu, está tranquilo não foi? Errou o coração dele. Se a gente roubar aparece todos os sets lá. O ferreiro. O mago devorado. Qual foi a dificuldade de transmissir esse pedaço? Fala com ele. Carregue-me novamente, navegando pelo céu. Meu Deus, os ventos tão preciosos que... Não, eles abrandaram. Acorde! Aoeoeoe te abandonou. Foco, maga. Foco, mas o vento me leva. Nada paira a minha frente, nada boa. A carne é pesada e enfadonha. Leve-me aoeoeoe. Preciso chegar mais alto. Daí as últimas palavras da maga. O que a gente vai fazer? Bom, eu queria enfrentar só dois magos. Vai ficar muito longo o vídeo. Não vai? A gente vai encerrar por aqui. Acabamos não enfrentando o mago mais difícil. Tem dois magos. Um bem complicado. Talvez no próximo vídeo a gente consiga enfrentar um deles. E já liberar pelo menos a área da pirâmide. Então... Vamos ficar assim. No próximo vídeo a gente faz a caverna. E assim pessoal, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí pra gente. Se inscreva no canal. Se você é novo, deixe um comentário. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Neste canal a gente joga jogos Metroidvania. Jogos indie e recomendações. E fique assim. Fica assim. Até o próximo vídeo. Minha amizade.